Na noite deste domingo, dia 2 de maio de 2021, a Polícia Militar recebeu a informação Viu 90, dando conta de que um indivíduo havia realizado espalha de fogo no distrito de Roseirão. De postas informações, nós deslocamos até o distrito e desencadeamos a operação de batida policial, sendo que em um bar do distrito, realizamos a abordagem de um indivíduo de 25 anos, o qual estava na sua cintura, uma pistola Kalim 380, municiada e carregada com 11 cartuchos intactos. Diante do ilícito, foi dado voz de prisão ao mesmo e o mesmo foi conduzido à delegacia de plantão de Maimaçu para as demais providências.